Bom dia turma, segue chovendo e hoje é dia de lançamento do campeonato serpano, vai acontecer um evento lá na Coroa do Meio, onde serão apresentados os patrocinadores, as empresas que vão transmitir, regras confirmadas e tudo mais, mas uma cerimônia mesmo para dar o pontapé inicial, sábado começa a confiança e olímpico e tem outros jogos aí que eu não lembro e também eu não ligo. É mais importante, será que o gol da gente vai rolar? Já não vai rolar na primeira rodada, ou seja, as pessoas que poderiam trocar as notas por ingressos vão ficar de fora e a grana que viria para os clubes também. Aí vamos ficar de olho aí para saber as novidades que a poleração traz. Tenha um bom dia, mais uma vez, proteja-se da chuva.